E aí pessoal, aqui é o Alvesel e hoje vamos falar de mais um livro da Bíblia, dessa vez o livro de Esther. Eu gostei muito desse livro, Esther virou até o momento a minha personagem favorita feminina da Bíblia. Achei ela muito legal, é um livro que mostra muita coragem, muita força dessa mulher, né? E não é à toa que leva o nome dela, o livro inteiro é sobre o que ela planeja e executa, né? Então é isso, é um livro histórico da Bíblia, né? Vale a pena ressaltar isso? Então acredito que historicamente ele se passe mesmo depois dos livros aí de Neemias e de Esdras, né? Então é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Então é isso aí, gente. O livro de Esther se passa ali no reinado de Xertes I, da Pérsia. Ou seja, ocorre um pouquinho depois do exílio babilônico, mas ainda falta muita gente voltar pra Israel, né? Muitos judeus, né? Retornarem. E uma informação importante que eu vi aqui, ó, que o livro de Esther, ele é lido anualmente durante a festa de Purim, um festival judaico que comemora a salvação dos judeus da aniquilação planejada por Raman. É uma história que celebra a coragem, a fé e a vitória sobre a opressão, né? Então é bem isso que eu falei e é basicamente isso que acontece no livro de Esther, né? Dando um spoiler, pô, spoiler da Bíblia é sacanagem, né? Mas é muito legal, tipo, é um livro que ele é lido anualmente e é festejado até hoje. Isso que essa mulher fez, né? Um feito incrível de fato. Então antes da gente começar o resumo aí desse livro, deixa eu falar pra vocês me seguirem lá no Instagram. Tem vídeos muito legais de Bíblia, principalmente. Eu tenho Bíblias muito raras, muito legais, que eu gravo vídeo direto sobre elas. E até viralizou um vídeo meu agora. Passou 2 milhões e 500 mil visualizações sobre a Bíblia, sabe? Então é muito legal. Por exemplo, tu fica de olho lá, que eu vendo essas Bíblias raras também. Eu vendi essa aqui, ó, por 1.500 reais, porque tá faltando as ilustrações. Mas eu mandei restaurar, né, e tal. Olha só que legal que ficou. Mas essa aqui já foi vendida, tá, pessoal? Então, ó, adoração. Essa aqui é de 1881 e é em português essa aqui, tá bom? Uma Bíblia católica essa. Lembrando que aqui eu tô fazendo a leitura que é a Bíblia protestante, né? Eu sou luterano, como a maioria de vocês já sabe. Isso é novo aqui. Também não deixe de ver os meus outros vídeos sobre a Bíblia. Eu tenho uma playlist inteira aqui, né, onde eu falo sobre cada livro e tal. Faço um resumo. Volto e meia, paro pra fazer algum comentário, alguma interpretação minha e tudo mais. Esse aqui, como é um livro pequeno, eu pego e faço um resumo bem detalhado, tá? Mas tem livros que são mais interpretativos e tudo mais. E eu acabo falando mais. Não é o caso desse, que é um livro histórico, né? Não tem muito o que acrescentar. Tipo, isso de fato aconteceu. E esse é um registro que foi inserido na Bíblia, né, gente? Então, mais uma vez, não tem muito o que acrescentar. Mas o que eu posso acrescentar pra vocês é que vocês comprem as estantes de Evolukit. Igual essa minha aqui. Isso aqui é estante e isso aqui é uma mesa, tá? Que tem uma parte que é uma estante da mesa acoplada. Coisa mais linda. Olha que lindo que fica, gente. Então, se tu tem livros, tá precisando de uma estante nova, quer comprar uma estante e começar do zero também. Tem poucos livros, pode pegar só uma partezinha da Evolukit e ela é uma estante montante. Tu vai montando aos poucos, entendeu? Tem esse cupom de desconto que tá passando aqui na tela, que é o G1005. Que é o nosso cupom aqui do canal. Que tu ganha desconto, tá? É isso. Tu ganha desconto ao comprar Evolukit. Pra mim, são as melhores estantes do mundo. E é isso, gente. Então, sem mais rolações, bora começar mais um resumo da Bíblia. Então, bora lá. Capítulo 1. O rei Xerxes I, né? Dá um grande banquete no seu palácio em Susã para todos os seus príncipes e servos, que dura 180 dias. Após esse banquete, ele oferece outro banquete de 7 dias para todos os habitantes da cidade. Ah, deixa eu só ambientar vocês essa história aí, né? Porque o Xerxes I, ele reinou de 486 a 465 a.C., tá? Então, é aí que a gente tá ambientado aqui. Então, continuando. No sétimo dia do banquete, o rei, já alegre de vinho, manda chamar a rainha Vast para mostrar sua beleza aos convidados. Mas ela se recusa a ir. E indignado, né? O rei consulta seus conselheiros sobre o que fazer com Vast. Memucã, um dos príncipes, sugere que a desobediência de Vast poderia inspirar outras mulheres a desobedecerem seus maridos. Ele recomenda que Vast seja destituída de seu posto como rainha e que outra mulher mais digna seja escolhida em seu lugar. E o conselho é aceito, um decreto enviado por todo o reino declarando que cada homem deve ser o senhor em sua própria casa. Então, bora para o capítulo 2, né? Após a ira do rei ter passado, seus conselheiros sugerem que jovens virgens sejam trazidos ao palácio para que o rei escolha uma nova rainha. Esther, uma jovem judia criada por seu primo Mardokel, é uma das jovens levadas ao palácio. Ela esconde sua identidade judaica conforme instruído por Mardokel. E Esther ganha o favor de Gai, a guarda das mulheres, e recebe tratamento especial. Após um ano de preparação, ela é apresentada ao rei e ganha seu favor mais do que qualquer outra jovem. O rei Xerxes, né? Escolhe Esther como rainha e realiza um grande banquete em sua honra, chamado Banquete de Esther. Ah, só fazer mais um parênteses, que na tua bíblia pode estar escrito o rei Açoeiro, né? E não Xerxes, porque ele tinha esses dois nomes. Beleza? Só para fazer esse parênteses. Continuando, o Mardokel, que se senta à porta do palácio, descobre uma conspiração de dois eunucos para assassinar o rei. Ele informa Esther, que por sua vez, conta ao rei em nome de Mardokel. Os eunucos são enforcados e o evento é registrado nos anais do rei. Ficou estranho, né? Mas enfim, anais, para quem não sabe, inclusive eu tenho um livro antigo aqui que se chama Anais de Espanha e Portugal. Anais são os registros de cada ano, entendeu? O que significa anais. Então, para quem não sabe, também o eunuco, né? Por que um eunuco? O eunuco é o homem que tem o órgão castrado, né? É um homem que é castrado, era ele quem cuidava do harem, do rei, sabe? Hoje tinha as mulheres do rei e tudo mais. Então tinha que ser um cara eunuco para que ele não violasse as mulheres ou sentisse atração, enfim. E mesmo que sentisse atração, não iria conseguir fazer nada, né? Então, capítulo 3. Ramã, o Agagita, é promovido por Xerxes a uma posição elevada e todos os servos do rei são ordenados a se curvar diante dele. Mardoqueu se recusa a se curvar ou reverenciar Ramã, revelando que é judeu. Ramã, cheio de ira, decide não apenas punir Mardoqueu, mas determinar todo o povo judeu no império. E Ramã convence o rei de que os judeus são um perigo para o reino e consegue um decreto para exterminá-los em um dia específico, que é o terceiro dia do mês de Adar. Ramã lança sortes para determinar a data. E o decreto enviado por todas as províncias, causando grande consternação entre os judeus. E aí vamos para o capítulo 4. O Mardoqueu rasga suas vestes. Veste-se de saco e cinza e lamenta publicamente. Outros judeus também lamentam em jejum. E Esther, ao saber do luto de Mardoqueu, envia roupas para ele, mas ele as recusa. Ela então envia um mensageiro para descobrir o motivo de seu luto. Mardoqueu informa a Esther sobre o decreto e pede que ela interceda junto ao rei. Esther reluta, pois entrar na presença do rei sem ser chamada é punível com a morte. Mardoqueu responde que se ela não agir, socorro e livramento virão de outra parte, mas ela e a casa de seu pai perecerão. Esther decide ir ao rei, mesmo arriscando sua vida, e pede que todos os judeus de Susã jejuem por ela durante três dias. E agora o capítulo 5. Após três dias de jejum, Esther se veste de forma real e se apresenta ao rei. Ele a recebe com favor, estendendo-lhe o cetro de ouro e perguntando o que ela deseja. E Esther convida o rei e Ramã para um banquete que preparou. No banquete, o rei pergunta novamente o que Esther deseja. Ela convida o rei e Ramã para outro banquete no dia seguinte, prometendo revelar seu pedido nessa ocasião. E o Ramã sai do banquete alegre, mas fica furioso ao ver Mardoqueu, que novamente não se curva diante dele. Ele se queixa, sua esposa e amigos que sugerem que ele construa uma forca para Mardoqueu. E Ramã manda construir essa forca de cinquenta côvados de altura, planejando pedir ao rei a execução de Mardoqueu no dia seguinte. E aí vamos para o capítulo 6. Naquela noite, o rei Xerxes não consegue dormir e pede que o livro das crônicas seja trazido e lido para ele. O rei descobre que Mardoqueu havia revelado a conspiração dos eunucos Bigtan e Teres para assassiná-lo, mas não tinha sido recompensado. Na manhã seguinte, Ramã chega para pedir ao rei a execução de Mardoqueu. Antes que Ramã possa falar, o rei pergunta o que deveria ser feito para honrar um homem a quem o rei deseja honrar. Pensando que o rei se referia a ele mesmo, o Ramã sugere uma honra grandiosa. Vestir o homem com vestes reais, colocá-lo no cavalo do rei e conduzi-lo pela cidade proclamando sua honra. E aí o rei ordena a Ramã que faça exatamente isso para Mardoqueu. E Ramã, humilhado, deve conduzir Mardoqueu pela cidade proclamando sua honra. E Ramã volta pra casa em luto e conta a sua esposa e amigos o que aconteceu. Eles profetizam sua queda iminente. Cara, esse livro é sensacional, cara. Eu amo a história desse livro aqui de Esther. Olha isso, a gente tá no capítulo 6 recém, né? São 10 capítulos, um livro bem rápido, mas é sensacional essa história. E vamos pro capítulo 7, o segundo banquete. No segundo banquete preparado por Esther, o rei novamente pergunta qual é seu pedido. Esther revela que ela e seu povo foram vendidos para serem destruídos. O rei, indignado, pergunta quem teria ousado fazer tal coisa. E Esther aponta a Ramã. O rei, furioso, sai pro jardim. Ramã, apavorado, implora a Esther por sua vida. O rei volta e vê Ramã caído sobre o divã, onde Esther está reclinada. E vendo isso, né? O rei ordena que Ramã seja enforcado na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Outra coisa, aqui no resumo que eu peguei, eu botei Mardoqueu, mas na minha bíblia o nome dele está Mordecai, tá bom? Então pode ser os dois nomes também. Então, só pra deixar isso claro. E aí, no fim desse capítulo, né? O capítulo 7, o Ramã, ele é enforcado e a ira do rei se acalma. E no capítulo 8, o rei dá a casa de Ramã a Esther e ela revela sua relação com Mordecai, né? Com Mardoqueu. O rei dá a ele o anel de cinete que havia tomado de Ramã, tornando-o o novo grande ministro. Esther novamente se apresenta ao rei, implorando que ele revogue o decreto de Ramã contra os judeus. O rei permite que Esther e Mardoqueu escrevam um novo decreto em seu nome. Mardoqueu escreve um decreto permitindo que os judeus se defendam de seus inimigos e envia a todas as províncias. Quando o novo decreto chega, os judeus celebram e muitos no império se tornam judeus por medo. E aí, capítulo 9, né? No dia marcado pelos inimigos dos judeus para destruí-los, os judeus se reúnem e se defendem, derrotando muitos de seus inimigos. Os dez filhos de Ramã são mortos e seu corpo é pendurado na forca. Em Susã, os judeus lutam por dois dias, matando 800 homens. Nas outras províncias, os judeus matam 75 mil inimigos, mas não tomam seus bens. E Mardoqueu e Esther estabelecem a celebração anual do Purim nos dias 14 e 15 de Adar para comemorar a salvação dos judeus. Envia-se cartas a todos os judeus para que observem esses dias com festa, alegria e doações aos pobres. E essa celebração se dá até hoje, né? Começou antes de Cristo e existe até hoje, cara. Olha só que incrível, né? E capítulo 10, para encerrar, o capítulo final é breve, né? Destacando a grandeza de Mardoqueu, que se tornou o segundo em poder após o rei Xertes. E o Mardoqueu é celebrado por trabalhar pelo bem de seu povo e falar em favor de todos os judeus. E é assim, dessa maneira esplendorosa, que acaba o livro de Esther. Nossa, cara, é um dos meus livros preferidos, sem sombra de dúvidas. Todas essas reviravoltas, o cara fica, sabe, torcendo para que o Raman se dê mal mesmo. Tipo, pô, porque o cara, sabe, só um antissemita ali no meio, cara. E estão vendo essa reviravolta, né, com a Esther esquematizando tudo, ela e o Mordecai ali, né, esquematizando tudo. E no fim, o cara se dando mal, sabe, sendo enforcado na própria forca que ele mandou construir, sabe? Cara, é impagável, cara. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Então é isso, gente. O que a gente pode tirar desse livro é coragem, sabedoria e fé, entendeu? É isso. É isso que a gente pode tirar desse livro incrível, né? Claro que tem muitos outros ensinamentos durante a leitura e tudo mais, mas a base é isso, né? São essas três virtudes. Então o vídeo é isso aí. Lembrem de apoiar lá o clube do livro, né, do Quarto dos Gêmeos, que tá aí na descrição. Sigam lá no Instagram também pra ficarem de olho nas raridades que eu posto, principalmente nas Bíblias, né? Tem muita coisa aqui rara relacionada à religião também, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acharam desse livro. E no mais é isso. Forte abraço e até mais! Inscreva-se.